Música Conexão Agro no Ar, tudo bem pessoal? A queda nas temperaturas congeadas acontecendo em várias regiões do país deve impactar a produção de grãos e aumentar ainda mais os preços dos alimentos para o consumidor. A informação vem do monitoramento semanal das condições das lavouras feito pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O milho e o feijão, segundo a safra, que estão em pleno desenvolvimento, além das hortaliças e das culturas perenes, como café, cana-de-açúcar e frutas, devem ser os mais afetados. Eu conversei com o especialista CNN em Agronegócio, Marcos Favaneves, para entender melhor qual o impacto desse frio todo na nossa agricultura. Não bastasse a situação de falta de grãos que nós estamos, preços mais altos já vistos, tem três eventos climáticos que estão preocupando muito nesse momento. A seca sobre a segunda safra de milho no Brasil, o clima atrapalhando o plantio nos Estados Unidos com excesso de chuva e o risco de geada, que está extremamente elevado nesses dias aqui no Brasil, prejudicando a laranja, o café, a cana e o milho. É muita complicação. Segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, a queda de temperatura e a maior intensidade de geada podem ocasionar a temperatura letal, que causa danos irreversíveis às culturas. O Conexão Agro fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau.